Repertório novo, José Batista Esse é para os homens loucos Senta aqui Que eu quero conversar com você As suas personalidades Primeira que me trai Então quer dizer que eu era infeliz no nosso relacionamento? Segundo que se quando você deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com o seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava, sentindo que mentia Que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Hoje eu te mando com Nina Rodrigues Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira É que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira É que cê não foi homem de verdade De verdade Repertório novo, Jesus Batista Carlinhos nas teclas Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda é que se deixa quando você sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Eu me amava Sentindo que mexia Que a gente era o casal bonito É sério Não sei se eu temi Ou se eu tiver Seu louco Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai Que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista A música da Jaque Tô terminando com todas as suas partes A que me trai Que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Já que é uma romântica Tá gravando tudo Bora ser feliz Diego Estoura Diego Estoura Obrigada Movimento Mix Movimento Mix Olha eles Diego Rezinha Saudades Quantas vezes vai errar Até descobri que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Agora é pra gente Eu canso de ser o seu despertador O que virá se virá Ninguém sabe A minha paz está na paz Que me cabe Eu posso ser o grande amor Da sua vida Ou posso ser sua saudade Minha suída O que virá se virá Ninguém sabe A minha paz está na paz Que me cabe Eu posso ser o grande amor Da sua vida Ou posso ser sua saudade Reprimida Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Agora é pra gente Eu canso de ser o seu despertador O que virá se virá Ninguém sabe A minha paz está na paz Que me cabe Eu posso ser o grande amor Da sua vida Ou posso ser sua saudade Mas ruída Que virá se virá Ninguém sabe A minha paz está na paz Que me cabe Eu posso ser o grande amor Da sua vida Ou posso ser sua saudade Mas ruída Eu posso ser sua saudade Simbora Carlinhos Simbora Carlinhos Essa é o meu patrocinador Deu dinheiro estourado Bora, coloca a tua rocha Banda O Paixão Eu tenho raiva de você Porque cerveja é bem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que eu pra sei Você não vai entrar na minha mente Esse meu nome é vitalício Mas agora é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, tapocado, nunca mais Olha eu tirando, arroupado, nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na casa do nunca mais Olha a sereia A música dela Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Porque cerveja é bem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu nome agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando, tapocado, satanás Olha eu tirando o abogado, nunca mais Olha eu tirando, arroupado, nunca mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando, tapocado, nunca mais Olha eu tirando, arroupado, nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na casa do nunca mais Alô Dudu, uma água aqui com gentileza, produção Produção, produção Pega a boquinha, eu faço a Gimila Ferraz Durante muito tempo eu tento Fizem que ainda existe o sentimento Mas isso eu não posso de mais Seu amor eu já não quero É triste sorriso, mas é sincero Fácil de chorar no som que a paz Vou assumir e seguir Preciso flor e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Ai, jura de amor, mas eu não Alice Não quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca No passado era só se ver que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amas E me tu acreditas Juro que eu tentei No final evitei Mas vou conseguir Vou assumir e seguir Preciso flor e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Ai, jura de amor, mas eu não Não quero mais Durante muito tempo eu tento Fizem que ainda existe o sentimento Mas isso eu não posso de mais Teu amor eu já não quero É triste sorriso, mas é sincero Fácil de chorar no som que a paz Vou assumir e seguir Preciso flor e ser feliz Preciso flor e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Ai, jura de amor, mas eu não Não quero mais Desculpa por quebrar as promessas Vou assumir e seguir Preciso flor e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Ai, jura de amor, mas eu não Não quero mais Desculpa por quebrar as promessas Essa aqui é pra mim Desculpa por quebrar as promessas Essa aqui é pra mim Desculpa por quebrar as promessas Eu sigo com as amores Nas esquinas ou na solidão Música Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois É bom entrar Mas se encontra um grande amor No passe o tempo São momentos Uma trança Por cruzar São mentira Fingimento Quem quiser tem que pagar Mas depois Nem agora me lembrar Lembrei de você Outro dia Enquanto a chuva Caia Seu rosto Está frio E me olha Mas o rio É pouco demais Pra quem busca mais Passa por mim Passa por mim Como o venta Me deixou assim Me fez tão Vou cobrar direitos Atoraz com o Zezé Mas eu consegui Deixa de Te amar Amor Eu nem quero te lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu sorrido está vir Por minha alha Chamei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas o rio é pouco demais Pra quem busca o mar Passou por mim Como um ventaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Churra fina caramata Regando semente Pra nascer a flor Vou secar no meu abraço Uma olhada em desejo Pra fazer amor Feito um raio relu Seus olhos brilhantes Esquerdo nos meus O amor que eximina Entre a gente Mas o nasce mesmo Nunca dá por Deus Churra fina cai na mata Desmaia nas folhas Enrolar no chão Vou secar no meu abraço Rolando nas veias do meu coração E se nós queimem as ruas Tal qual que arranjo Na curva de um rio E também tem minha presta Que entre vós pés E o sol arrepia Enquanto a chuva vai caindo E a terra valhando A gente vai se amando Vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abriendo A chuva vai caindo Vai A chuva vai caindo Uh! Chama! 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 Chuva fina cai na mata Desmaia nas folhas Enrolar no chão Vou secar no meu abraço Rolando nas veias do meu coração Se enrosque minhas curvas Tal qual o garrancho Na curva de um rio É o vento em minha presta Que entre faz festa E o sol arrepia Enquanto a chuva vai caindo E a terra valendo A gente vai se amando Vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abriendo A chuva vai caindo Vai A chuva vai caindo Enquanto a chuva vai caindo E a terra valendo A gente vai se amando A gente vai se amando A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abriendo A chuva vai caindo 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 Fica 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 Me pedindo pra voltar Se quiser que volte Volcarei Só lhe peça uma coisa Não faça novamente o que me fez Não faça novamente o que me fez Não faça novamente o que me fez Se amava até o meu perfume E dos meus amigos E dos meus amigos Também tinha ciúme Mas eu só lhe peço uma vez Não faça novamente o que me fez Carlinhos Essa é a cara de William Castro Fica Me pedindo pra voltar Se quiser que volte Voltarei A senhora lhe peça uma coisa Não faça novamente o que me fez 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 E dos meus amigos Também tinha ciúmes Eu vou me beijar mais uma vez Não faça novamente o que me fez Fica Fica Me pedindo pra voltar Se quiser que volte Voltarei A senhora lhe peça uma coisa Não faça novamente o que me fez O que me fez Se amava até do meu perfume E dos meus amigos também tinha ciúmes Eu vou lhe beijar mais de uma vez Não faça novamente o que me fez Se amava até do meu perfume E dos meus amigos também tinha ciúmes Eu vou lhe beijar mais de uma vez Não faça novamente o que me fez Você tem cheio de mulher de minha cara Você tem cara de mulher falsa marido Você tem jeito de mulher que não tem preço Eu a conheço, vou lhe dar o meu castigo Vou me cansar, não se respeito e eu lhe digo Não é brinquedo pra você se perder Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Sou mesmo assim Já sou ruim e daqui vou pra pior E nem peço pra eu melhorar Trago do peito o ódio que alguém deixou Eu sou ruim E dessa forma tem o que permanecer Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Eu mando ele pro inferno com você Eu sou ruim e dessa forma tem o que permanecer Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Chama E tá o carpeza na voz Olha, Diego Você tem jeito de mulher de minha cara Você tem cara de mulher falsa marido Você tem jeito de mulher que não tem preço Eu a conheço Vou lhe dar o meu castigo Homem cansado se respeita e eu lhe digo Não é brinquedo pra você se perder Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Sou mesmo assim Já sou ruim e daqui vou pra pior E nem peço pra eu melhorar Trago no peito onde que eu me liço Eu sou ruim E dessa forma eu tenho o que permanecer Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Eu sou ruim E dessa forma tem o que permanecer Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Eu não tenho o que permanecer Quando você tem o que permanecer Eu não tenho o que permanecer Eu não tenho o que permanecer Como a brisa da trema Nós chegamos ao fim Conheci quando a flor a flor acendeu Quando o mundo era doce meu Tu te pôs de mim Proveço é junho Volta meu bem Volta meu bem Repetindo A canção nos teus olhos Que amanhã mexe a ter Conheci quando o rosto do sol e do mar Como a treza da trema Nós chegamos ao fim Conheci quando a flor a flor acendeu Quando o mundo era doce meu Tu te pôs de mim Volta meu bem 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 Repetindo Volta meu bem Volta meu bem Mexe novamente na barriga Volta meu bem 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 Essa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim com a razão Essa triste solidão Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Que eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim com a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim com a razão Nessa triste solidão Show pera, galera Itensa show Seu Subatista Bora rockar Mila terraça Mila terraça O esco, o cigarro e o cançó E sempre sempre descontar Esse lugar, eu falo ainda Ressa minha garrafa Ele não quer morrer Quem não me deixou Eu sempre dizem mais O seu robô de cada casa Não soube, não soube Sempre tomado, guarda tudo por aí A fruta é sua A luz adorna, o cigarro e o cigarro Esse lugar, o cigarro e o cançó Mas me perdoe, já não sei Fazer o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que me bebia Me saía Só me deixe, cada ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro pouco Se eu já tô morto E se eu volto bem na rua Isso não me mande mais Isso não me dando Pensa com a pessoa Juntou tanto chato e ninguém tá Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Mas me perdoe, já não sei Mas eu tô Fazer o que eu tô Fazer o que eu tô Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que me bebia Me saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já sou muito Se eu já tô pronto E se eu volto bem na rua Isso não me mande mais Isso não me dá Isso não me mande mais Isso não me mande mais Se eu já sou muito Eu sou muito E se eu já sou muito E se eu volto-me na rua Isso não me importa mais Isso não me tanto faz a coisa sua É sua Esse homem que vive contigo não tem seu silêncio Se ligar comigo, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, só você vive esperando você Se você é a sua noite sozinha, eu fico acordada Se você é a sua noite sozinha, eu consigo dormir E sempre quando eu te engano na minha janela Não dou você em ela Eu vivo sofrendo por ela Me solte por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Me solte por ele, não liga pra mim Se você é a sua noite sozinha, eu fico acordada Se você é a sua noite sozinha, eu consigo dormir E se você é a sua noite sozinha, eu sou a sua noite sozinha, eu fico acordada Se você é a sua noite sozinha, eu fico acordada Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela E não sei se você é a sua noite sozinha, eu consigo dormir E não sei se você é a sua noite sozinha, eu consigo dormir Parece um vídeo treino que não é que eu chego Trazido a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez e um milhão de vezes mais Como as que a aventura pode ser loucura e virou amor Te quero outra vez e um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez e um milhão de vezes mais Por mais que a aventura pode ser loucura e virou amor Te quero outra vez e um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar, não dá pra controlar Você me balançou 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 Tá que tudo que fez foi foi amor Quando ele perde a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você me engajar Teus carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o meu corpo quer sentir É, precisa mais vai encontrar eu ser Alguém pra se amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até se se fazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, o outro vai ter